Atenção, Vox e Dana, vocês têm uma nova missão. Olá, agentes. Dirijam-se para o Castelo Nema. Vocês têm que descobrir a solução para esse problema. Castelo Nema. Vamos lá. Vamos, Vox. Vamos descobrir quem é esse inimigo e como devemos combatê-lo. Vamos. Bem-vindo ao Castelo Nema. Cuidado. Essa foi por pouco, hein? Acho que estão querendo nos intimidar. Eu acho também. Mas não vão conseguir. Acho melhor ir para aquele lado. Vamos. Tchau. 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 Olá, espertinhos. Vocês querem descobrir o nome do inimigo oculto? Não precisam procurar mais. Eu mesmo digo. Afinal, vocês não vão poder contar para ninguém. Vocês têm coragem. Vem, sigam-me para dentro da terra. Vem, sigam-me para dentro da terra. Vem, sigam-me para dentro. Vem, sigam-me para dentro da terra. Ah! 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 Ali. Um computador das antigas. Essas informações devem estar aqui. Mas deve ter um código, né, pra gente entrar. É. Já sei, digita nematóide. De acordo com o mapeamento feito pela Singenta e órgãos oficiais de pesquisa, eles estão em todas as regiões. Sua presença foi constatada em cerca de 85% dos principais municípios produtores de milho e 95% dos principais municípios produtores de soja do país. Se nada for feito, eles vão continuar fazendo a festa nas lavouras. Olha, talvez a solução esteja naquele cofre ali. Olha aqui. Mais um enigma. Para abrir o cofre, você precisa entender que a soma de seus ângulos é igual a 180 graus. Então só pode ser... Triângulo! Triângulo! Aí está a solução para o problema. A victa completo! Aqui estão todas as informações para salvar os produtores. Rápido, Dana. Enquanto eu procuro achar um jeito de destruir esse lugar, vá avisar o QG. Procure espalhar que encontramos a solução. Leve este arquivo com todas as informações. Ok. Dana! Como foi? Tudo certo? Tudo. Eu já entreguei as informações no QG. Então vamos, porque os nematóides estão atacando seus amigos. Vamos. Calma! Use o triângulo. Ah... O triângulo... geilste... Bulldog Buffett海... Danna? Agora vamos acabar com o reinado desses nematóides? None... A victa completo, none... E aí, o que você está tão interessado aí? Olha só que legal essa reportagem. A Victa Completo acaba com os nematóides. Puxa, nem citaram a gente, nem uma linha com os nossos nomes. Olha aí. Calma, Fox, calma. Ah, esse Fox não tem jeito. Mas tudo bem, o importante é que a Victa Completo acabou com os nematóides. Até uma próxima.